Música Há mais de 15 dias na cidade a Sociedade Esportiva Patrocinense vai fazendo seus treinamentos No Peuca, o estádio do bairro Marceno Brandão e no estádio Júlio Aguiar Onde a equipe vai mandar os jogos a partir de agosto deste ano No sábado aconteceu uma avaliação física de atletas locais da cidade pelo médico Fabiano Grandesi A equipe continua treinando física e tecnicamente e no próximo sábado fará um amistoso contra uma equipe de Araxá Segundo o preparador físico, o time já entrou em ritmo normal de treinamentos visando o campeonato mineiro que começa na primeira semana de agosto Pisa bem, estamos voltando para disputar esse campeonato para o melhor possível para nós chegarmos ao nosso objetivo E prepararmos nessa manhã de segunda-feira a parte física deles para melhorar para chegarmos forte no campeonato mineiro Você é jogador, jogou inclusive no exterior Sim, joguei no México, tenho uma história bonita no futebol E estou procurando que eu possa passar o melhor para eles para que eles tenham sucesso na profissão deles E como é que você está vendo a equipe, esses jogadores jovens, porque a maioria é sub-23? Sim, estou vendo com bons olhos, muita qualidade, muita técnica e muita força de vontade para superar a dificuldade que é a de contar no campeonato A situação dos goleiros é a mesma Infelizmente devido a tudo que aconteceu, a gente ficou com um prazo muito curto para trabalhar Então estou trabalhando com eles em cima da deficiência de cada um Mas estou confiante porque o preparo deles também, são goleiros experientes da Ponte Preta, do Aldax Então eles vêm prontos e espero que dia 4 a gente estreie com vitória e consiga o acesso nesse campeonato Eu já tenho em mente, na verdade, quem é o goleiro que vai estar iniciando o campeonato Tem o João Paulo que vai entrar nesse primeiro jogo na reserva Mas provavelmente também ele vai assumir a titularidade com o decorrer do campeonato No sábado, o médico Fabiano Grandesi fez a avaliação dos atletas de patrocínio O técnico diz que o time está entrando nos eixos e aproveita os treinamentos para definir a equipe Já tem um time base, tem uma formatação tática já definida A gente só está aprimorando isso, viu Luiz? Tem um pessoal aqui da cidade, né? Que estão nos visitando lá, fazendo a inscrição, fazendo as avaliações médicas Já no sábado o doutor Fabiano ficou o dia todo aí, né? Atendendo os garotos, fazendo as inscrições E o nosso trabalho já social e também mirando, né? Porque deveremos aproveitar alguma coisa aqui nesse grupo que sempre aparece, né? Porque tem muita gente boa aqui na cidade Muitos meninos com vontade de vencer, de ter assim, participar do grupo E as portas estão abertas para todos, né? A equipe que começou a treinar mais tarde do que o previsto em patrocínio Em virtude dos problemas que teve com os campos Já começa a fase de amistosos Nesse sábado, dia 23, joga contra uma equipe de Araxá O jogo será no estádio Júlia Guiar E os ingressos serão alimentos não perecíveis Vamos agora fazer um trabalho essa semana Mirando esse amistoso, já simulando, né? Para o campeonato Todos os laudos já foram definidos, né? E a gente vai mandar jogos no Júlia Guiar Então estamos tranquilos quanto a isso O gramado está muito em boa condição O local é excelente, os vestiários, enfim Não temos problema nenhum lá no Júlia Guiar Aqui, ó, na frente desse Pô Amém Eu vou te dar